Quando nós falamos que na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, você, você é um escravo, nós não falamos isso de brincadeira, com tom de ironia, não, a coisa está feia, a coisa está pegando fogo, o desespero está grande, agora Sérgio Corrêa arranca dez pastores da obra de Edir Macedo, simplesmente porque eles criaram um grupo no WhatsApp, e pasmem, chamaram ou comentaram que a esposa do Sérgio Corrêa está um pouquinho acima do peso, quer dizer, a esposa dele está gorda, mas pode falar, tem que exigir, ela exige das meninas que emagreçam, mas não pode falar da esposa do chefe, na verdade, fique comigo, que eu vou te contar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo, para você que está chegando agora aqui no canal, eu vou te indicar o último vídeo que nós fizemos, tá bom? Eu quero que você assista o último vídeo que nós fizemos aqui, falando de um pastor adulto, um pastor que foi entregue por uma obreira, ele quis passar perna na obreira e a obreira entregou ele, mas sabe o que aconteceu com ele? Nada. Sabe por quê? Porque para o Macedo o que importa é o din-din, o que entrar de oferta é que manda se o pastor sai ou se o pastor não sai. Então, se você gostar do assunto, depois que você assistir esse vídeo, vá ali, eu te convido você a fazer um tour aqui no canal e saber várias denúncias contra esse sistema podre, corrupto, que é o sistema religioso. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor desse sistema, estive dentro dele por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor, tá bom? E nós estamos denunciando esses cães gulosos, essas, como diria, se o nosso Messias estivesse aqui, ele diria, cães gulosos, raças de fibras. E nós vamos denunciar. Vamos ao vídeo? Bora lá então, bora lá então para mais uma denúncia aqui no canal, tudo pela verdade. Olha, se você ainda não entrou aqui no nosso grupo VIP do Telegram, para você que deseja fazer parte do projeto que nós estamos fazendo para ajudar pessoas carentes, o projeto Mãos que Ajudam. Então você pode entrar nesse projeto e ajudar. Então entre lá, lá nós vamos estar colocando como vai funcionar esse projeto, tá bom? Vamos lá então. Marcelo, olá meu amigo Marcelo, ditadura na Bahia. Vamos então ver o que está acontecendo na Bahia com o Sérgio, o Sérjão, o homem do terror, o homem que sabe, ele sabe fazer o mortal terror nos pastores, nos obreiros. Não é à toa que durante anos ele cuidou dos obreiros, porque sabia o que fazia. 10 pastores fizeram um grupo no WhatsApp. Quem não tem, né pessoal? Quem não tem grupo no WhatsApp, né? Para conversar, trocar ideia entre eles, né? Um grupinho, né? Eu estou em alguns grupos também, não converso só ali, porque eu não tenho tempo para ficar, mas às vezes a gente dá uma olhadinha e tal. Então fica por dentro das coisas, grupo do condomínio, grupo daqui, é muito grupo. Mas, apesar de ficar muito, ficar quieto ali, às vezes fica por dentro das coisas, né? E os pastores criaram um grupinho ali de 10 pastores, para quê? Para eles conversarem entre eles e tal. Mas, na Universal, você não pode fazer o que você quer. É, pastor? Não sei quanto tempo vocês estão aí, mas não aprenderam ainda que vocês são guiados pelo maior falso profeta do país, vocês são dirigidos por esse homem, pelos seus líderes, pelos seus subordinados, né? Então, você não pode nem criar um grupo de WhatsApp, sabe por quê? Porque você é um escravo, você é um escravo. Mas vamos lá. Um deles acabou comentando da esposa do Sérgio Correia, o Cabeça de Ovo, que ela estava gorda, mas oprimia as namoradas e cobrava que elas perdessem peso. Então comentaram lá, poxa, a esposa do bispo está gorda, né? Está gorda, mas quer que as meninas emagreçam? Como assim? Está complicado, né? Aí, teve um regional, que deve ser um regional daqueles que estão ali porque arrecada muita grana, muito dinheiro, e quer fazer média com o chefe, né? A média, aquela dita média com o chefe, tem de monte. Pegou um celular de um dos solteiros para olhar as conversas, que é proibido, tá? Isso é proibido, por lei. Isso aí, gente, é tirar a privacidade. Isso é proibido, por lei. Se você, pastor, que esse regional pegou o seu celular para fazer isso aí, você pode denunciá-lo, inclusive. Registrar um BO, isso vai dar problema para esse pastor. Ele não pode, ele não pode. Já pensou eu ir trabalhar e meu chefe chegar para dar aqui do celular, para quem está mandando mensagem? O problema é meu para quem eu estou mandando mensagem. O problema é seu, pastor. Não seja idiota, não. E viu as conversas no grupo do WhatsApp, né? O regional passou para o Sérgio Correia. Ele tirou da obra do Macedo dez pastores aqui na Bahia. Só porque um pastor falou que a mulher do Sérgio Correia está gorda. Bom, a mentira é verdade. Ela está gordinha ou não está? Eu, pelas fotos que eu vejo, está. Não, mas a dondoca, ela tem que pedir para as meninas emagrecerem. Ela tem que pedir para as meninas emagrecerem. Não consegue nem ela manter o peso, mas quer que as meninas sejam barbies. Isso chega a ser vergonhoso. Mas comentaram que ela estava gorda e o Sérgio Correia foi lá e tirou. Dez pastores. Duvido. Se não vão falar, eles estavam fora do espírito. O Sérgio Correia vai dizer, o diabo estava usando esses pastores, criando grupos paralelos que vão se rebelar contra a obra do Senhor Jesus. Não é Sérgio Correia. São usados pelo diabo. Chamaram minha mulher de gorda. Tá. E quando a tua esposa, provavelmente guiado por você, quando ela pede para uma menina que tem o biotipo para ter aí 70 quilos, 80 quilos, quando ela pede para essa menina perder quase 30 quilos em 15 dias, ela estava sendo usada por quem? Por Deus? Ou pelo Lúcio? Será que não é o Lúcio que está... Bom, o Lúcio está ajudando em você, né? Porque você é que comanda aí. O Lúcio está aí dentro de você e você passa as mensagens do Lúcio para a tua esposa, para as secretárias, assim elas vão cobrando todo mundo. Quer dizer, os pastores, talvez vocês falem, foi usado por Satanás. Satanás está usando os pastores, vou tirá-los da obra do Senhor. Quer dizer, eles foram usados, né? E a tua esposa, as tuas secretárias são usadas por quem? Eu tenho uma palavra para dizer. Vergonha. Vergonha. Porque vocês fazem pior. Fazem pior. Vamos lá. E os outros pastores, né? Foram tirados porque não denunciaram. Olha só. O pastor falou, e os outros não falaram nada, porque estavam no grupo. Não falaram, foram tirados porque não denunciaram esse pastor. Mas o Macedo não falou na última reunião que ele ficou quietinho, ô Sérgio Correia. Macedo, na outra reunião, na última reunião, falou assim, eu, eu, eu fiquei quietinho. Eu via muitas coisas erradas. Senhor não. Eu não é. Eu via muitas coisas erradas. Eu fiquei na minha. Não entreguei ninguém. Orei ao Senhor. Orei. E hoje estou aqui. Queria uma alma. Criar uma só alma. Mas Deus me deu um monte de almas. Almas. Quer dizer, o Macedinho ficou quietinho. Agora o pastor tem que entregar todo mundo, né, Serjão? Aí você é um cara de pau. Vou comprar um óleo de peroba e mandar para você. Passa o teu endereço. Quem soubeu o endereço do Sérgio Correia? Passa aí que eu vou mandar. Um óleo de peroba. Você que mora aí na Bahia, compra um óleo de peroba. Compre um óleo de peroba. Tá, pessoal? Faz o seguinte. Compre um óleo de peroba. Faz um envelopezinho, sei lá. O óleo de peroba não é muito grande. Bate um print da minha foto. E bota assim, ó. Meu presente a você, Sérgio Correia. Pode mandar. Manda lá. Você que pode. Faz isso. Faça isso. Tá? Faça isso. Ai, meu Deus. Essa madeira. Essa cara de madeira. Ó. Ah, batei na cara do Sérgio Correia assim, ó. Vai dar um barulho assim. Não adianta. Esses caras. Vamos lá. Peraí, 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 peraí. Peraí. Você está assistindo o vídeo. E você assiste o vídeo aqui no canal. E você ainda não se inscreveu? É claro. Olha. Olha lá, pessoal. Você pode. Olha. Se você acompanha o canal. Você assiste os vídeos. E ainda não se inscreveu. Você vai receber uma visita aí em sonhos do maior falso profeta desse país. Será? Quem é o maior falso profeta do país, então? Se você não quiser receber aí uma visitinha nos seus sonhos do senhor maior falso profeta, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, gente. É proibido falar deles. Se falar e eles ficarem sabendo... Ó. Estão batendo na cara de pau deles. Eles ficarem sabendo e estiram o pastor da obra do Macedo. A ditadura universal. Marcelo. O Sérgio Correia deu uma ordem para todos os pastores que têm auxiliares. Pegar o celular para olhar as conversas. O Sérgio Correia e sua esposa podem chamar todo mundo de gordo. Mas de chamar eles, aí não pode. Só eles podem ter tudo e falar tudo. Se alguém falar deles, eles tiram da obra do Macedo. Marcelo. A fogueira santa foi uma derrota. Teve lugares que nem o mês normal o pastor conseguiu pegar. Ou matar. Teve pastor que disse... A maioria do povo nem subiu no altar. Ele mandou trabalhar forte até o final do mês. Depois dizem que não querem dinheiro. O Sérgio Correia está querendo saber quem manda os relatos da Bahia para você. Um beijo no teu ombrinho aí, Sérgio Correia. Que se depender de mim, vocês não ficarão sabendo. Nunca pare com as denúncias. Elas estão abrindo os olhos de muita gente. Deus te abençoe. E nós continuaremos com as denúncias. Eu já trabalhei com o Sérgio Correia lá em Santa Catarina. Já trabalhei com o Sérgio Correia. Fui pastor na época que ele passou em Santa Catarina. De uma instituição. Vi por muitas vezes ele humilhando os pastores na reunião lá na Mauro Ramos. Na antiga Mauro Ramos. Antiga na... Hoje é outra instituição lá. Aí compraram o terreno, consumiram a catedral e hoje está em outro lugar. Mas já trabalhei com o Sérgio Correia. Sei muito bem como esse homem é. Por favor, se você não se inscreveu no canal aí, não se inscreva. Dê o seu like, ativa as suas notificações e nos ajude no compartilhamento. Comente o que você pensa a respeito disso. Essa é a ditadura universal. Implantada para atormentar os arrecadadores de Edir Macedo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.